A FUS, vai, nos manda aí, vem de Peluzito, aí o macho, bote na R$ 48,00, eu tenho R$ 200,00, 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 R$ 200, 300 reais está barato demais gente 300 reais não tem bezerra desse preço 300 reais 300, 300, 300, 300, 300, 300 301, 302, 303 E vou vender em 300 reais Está barato, está longe 310, 20 310, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 É seu 310, 20, 20, 20, 20, 20 310, 20, 20, 20, 20, 20 320, 320, 320 reais gente Está barato gente, vocês estão free demais 320, olha o bezerro, olha a qualidade Por 320 reais Está longe, longe, longe do que vale 320, 1, 2, 3 E vou vender em 320 Não mais, é 30 330, 330, 330, 330, 330 330, 330, 330, 330 330, 330, 330, 330 330, 1, 2, 3 E vou vender em 330 Marcinho, toma a bofeta pra mim aí Jorge Pessoal aí, 330, está barato Zezé 330, está longe, longe, longe Do que vale 330, 1, 2, 3 E 40, obrigado 340, 40, 40, 40, 40, 40 340, 340 1, 2, 3 E vou vender em 340 Não mais, 350 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50 Zezé 350, com a bofeta pra mim 350, 50, 50, 50, 50, 50, 50 250, 1, 2, 3 E vou vender em 350 E vai pra cá com as altas do New York 350, vai viajar, vai pra longe 60 60, 60, 60, 60, 60 Vai mais 10, vai mais 10 360, 360 360, seu Zezé 360, 60, 60, 60 Com a bofeta pra mim, Zezé 360, 70, 70 Obrigado 70, 70, 70, 70, 70, 70 1, 2, 3 E lá se vai em 370 Não mais, aguardei, consultei Tá barato, tá longe, 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 longe do que vale Por 370 reais e eu vou vender Não mais, aguardei, consultei e vendi 370 É, Zezé En zig��i, foi mais, 80 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80 380, 1, 2, 3 E vou vender em 380 reais Não mais, aguardei, consultei e vou vender 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90 Fecha 400, 400, 400 reais 400 reais, 400 reais Que come oferta pra mim 390 eu tenho obrigado a ver se vou vender 390, 1, 2, 3 E vou vendendo em 390 reais Não mais, aguardei, consultei E vou vender Posso vender? Parou 390, 1, 2, 3 E vendi 400 reais Obrigado 400, 100, 100, 100, 100 400, 100, 100, 100 400, 100, 100, 100, 100 1, 400, 2, 410, obrigado 410, 10, 10, 10, 10 Gente, não vou perder a oportunidade Se estão interessados, vão pôr o lance 410, 410 O bizerro é de boa qualidade, vale muito mais O bizerro é de 700 reais pra fora 410 reais eu tenho 410, 10, 10, 10, 10 Quem compra oferta pra mim é na 20 410 eu tenho 410, 410, 1, 2, 3 E vou vender em 410 Então, aguardei, consultei e vou vender 410, 1, 2, 3 E vendi É o Zé Coelinho de Quatas Altas da Noruega Aí comprando mais uma vez Comprando e comprando bem, muito obrigado 410, gente Nós temos que fazer o agradecimento aqui Eu esqueci logo o início Mas ainda tá em tempo ainda A gente tem que agradecer o Anderson Tá? Da Companhia de Rodeios Nossa Senhora Aparecida É o Anderson Rondelli Tá? Lá de Amaro Ribeiro Que todos os anos vem disponibilizando Essa estrutura aqui Que é da sua Companhia de Rodeio Que facilita muito o manejo Facilita muito aí A visibilidade dos compradores E das pessoas que estão assistindo E isso aí também Faz com que haja segurança Tanto pra quem tá do lado de fora Quanto pros animais Que a gente tem que preservar A integridade dos animais Então, muito obrigado Anderson Em meu nome Em nome da Basílica do Sagrado Coração de Jesus E toda a comissão organizadora Aí o Anderson Rondelli Da Companhia de Rodeio Nossa Senhora Aparecida Muito obrigado Olá, lote número 40 Quem nos manda é o Geraldinho Do João do Juanico Vem também da Comunidade dos França Eu, 200, 200, 200, 210 220 220, 220, 220, 220 220, 220, 220 Um bezerro de muito boa qualidade 220, 220, 220, 220 220, 220 220, quem cobra oferta pra mim Manda 30, manda 30, manda 30 Tá longe, tá longe, 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 longe Do que vale 220 é seu, Lelis 220, 220, 220, 220 220, 220, 220 Tá barato, tá longe, 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 longe Do que vale 220, 220, 220, 220 220, 220 Uma, duas, três E lá se vai em 220 Parou? Posso vender? 220 Uma, duas, três E 30 230, 30, 30, 30, 30, 30, 30 230, 30, 30, 30 230, uma, duas, três E lá se vai em 230 Vai voltar? 230 Uma, duas, três E vendi Aí o senhor Jair Cirilo Vai iniciando suas compras Comprando bem, muito obrigado E está doando novamente Vamos lá Lote número 40 agora Aí quem nos manda então Eu sou Jair Cirilo 100 reais eu tenho 100 reais 120 120, 20, 20, 20, 30 130, 30, 30, 40 140, 40, 50 150, 50, 50, 60 160, 60, 60, 60, 60 Manda 70, manda 70 160, 160, 160 Manda 70, manda 70 160, 160, 160 160, 170 170, 170, 70, 70, 70 70, 70, 70, 70 170, 170, 70 170, 170, 70 170, 170 170, 170 Uma, duas, três E vou vender em 170 170 É seu Lelis 170 Não, é do Farley Aquele senhor lá que pisa branca Cadê? Laca com o copo na mão 170 Que lá, aí Isso É o Zé João, né Zé João 170, uma, duas, três E lá se vai em 170 Parou? Posso vender? 170 Uma, duas, três E vendi Aí o Zé João Tá arrematando E está doando novamente Muito obrigado 170 Vamos lá, 100 reais eu tenho 100, 100, 100, 100 120 120, 20, 20, 20, 20 120, 20, 20, 20 120, 120, 120 120, 120 Come a oferta 120 120, 120 Ronaldo, 130 130, 30, 30, 30, 30 130, Lelis Não para não 130, 30, 30, 30 130, 130 130, 130 130, 130 130 Uma, duas, três E 40 140, 40, 40 Segura as pontas aí pra mim, Ronaldo 140, 40, 40, 40, 40 140, 140 140, 140 140, 140 50, 50 Uma, duas, três E vendi Aí pro Ronaldo que vai doar Ronaldo aí novamente fazendo as suas compras 150 reais É... Tá na pista novamente a venda 100 reais agora, hein? 6, 6, 6, 6, 6, 6, 120 120 120, 20, 20, 20, 20, 20, 20 120, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 120, 120, 120 E qual a oferta pra mim? 120 120 eu tenho 120 reais 120 reais Qual a oferta? 120 Uma, duas, três E vou vender em 120 Não mais Aguardei, consultei E vou vender Posso vender? 120 reais Uma, duas, três E... Vendi Por 120 aí pro Lelis Vai doar novamente Aí o Lelis Rematou E está doando novamente Vamos lá Vamos lá Os culpadores Oferta com quanto começo? Oferta, 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 oferta Falei Oferta com quanto começo? Oferta, 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 oferta Oi? 100 reais Obrigado 100 reais, 1, 100 reais, 2, 100 reais, 3 100 reais, gente, 100 reais, está longe, está barato Está barato do que vale 100 reais apenas, está muito barato 100 reais, 1, 2, 3 e vou vender em 100 reais Posso vender? 100 reais 1, 100 reais, 2, 100 reais, 3 e vou vender em 100 reais 1, 2, 3 e vendi Mauro Mauro, casa de carne, progresso, maravilha, obrigado Mauro, casa de carne, progresso. Vai voltar? Volta ele para mim Ziquinha, põe outro lote para mim, nós voltamos depois, obrigado Mauro. Número 42, voto número 42, quem nos manda é o Geraldo Delino, vem da cidade do Sul, é um macho, é um bezerro, de muito boa qualidade, vamos lá, fala pra mim, 300, 300, bezerra? Tá, então vamos pular, não vou na lista aqui não, é uma bezerra, uma filme de muito boa qualidade, eu tenho 300, 300, 300, 320, 350, 360, 400, 410, 420, 430, 500, 500, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 600, 600, 600, 620, 620, 620, 620, 620, 630, 630, 630, 630, 630, 640, 640, 40, 50, 650, 650, 650, 650, 60, 660, 60, 60, 60, 60, 60, mandar 70, mandar 70, 60, 660, 660, tá longe, tá longe, pode pôr 700 dela aí gente, é bezerra de muita boa qualidade, 700 reais, obrigado, 710, 710, 10, 10, 10 e 10 e 10 e 20, 710 é seu 720 é seu, chamando 720, 710 é seu 720, 720, 720, 720 710 eu tenho, 710, 710 710, 710, 720, obrigado 720, 20, 20, 20 720, 20, 20, 20 730 730, 30, 30, 30, 30 40, 740, fecha 50 Fecha 50, fecha 50 740, 740 1, 2, 3, e lá se vai Em 740, caiu a Bezerra de muito boa qualidade A Bezerra, bonito, 50, obrigado Zé Coelinho, 750, 50, 50, 50 50, 50, 50, 50 750, Tão Luiz, já passou 750, 750 não é mais teu 750, manda mais 10, manda mais 10 750, 750 eu tenho, Bia 750, João Paulo 750, foi profeta pra mim, 60, obrigado 760, 60, 60, 60 Zé Coelinho, não para não, 760 A Bezerra de muito boa qualidade, salinada Linda, 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 linda 760 reais, 760, quem compra o feta pra mim manda 70 760, 1, 2, 3, e lá se vai em 760 Não mais, 70, obrigado 770, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70 1, 770, 2, 770, 3, e vou vender em 770 Não mais, aguardei, consultei, e vendi por 770 Aí o Antônio Luiz Carvalho, comprando novamente, comprou bem Muito obrigado, próximo lote 45 45 Lote número 45 É o João Bosco Vieira da Costa, da cidade de Lafayette Confirma pra mim o marcha 300 reais 300 reais 300, 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 300 e 20 320, 20, 20, 20, 20 350, 50, 50, 50, 50, Binha 350, 50, 50, 50, 50, olha aí 360, 360, 360, João Paulo Manda 70, manda 70 360, 60, 60 Tá longe, longe, longe do que vale 70, obrigado Zé Coelhinho 370, 70, 70, 70 Manda 80 380, 80, 80 Manda 400, manda 400 Fecha 400, 400, obrigado 400, 410 410, 410, 410, 410 410, 410 Olha que bezerro, olha que estrutura Puro 410, tá longe, 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 longe do que vale 410, 110, 110, 110, 110 410 reais, 410 reais 410 reais 420 agora 420, 20, 20 minha 420, 450 450, 450, 50, 50, 50, 50 450, 450, 450, 450 E tá longe, 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 longe do que vale Um bezerro bem estruturado, um bezerro sadio Um bezerro de muito boa qualidade genética Por 450 reais Esse é certo, obrigado 470, 470, 70, 70, 70, 70 70, 70, 70 470, 470, 470 1, 470, 2, 470, 3 E lá se vai, em 470 480, tá barato, tá longe, longe, Zezé Tá longe, longe do que vale 470, 1, 2, 3 480, 480, 80, 80, 80, 90 490, 90, dá 500, me dá 500 490, 490, 490, 490 1, 2, 3 E lá se vai, em 490, 500 500 reais, obrigado 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500 500 reais, 1, 500 reais, 2, 500 reais, 3 e 10 Obrigado 510, e 10, e 10, e 10, e 10, e 10, e 10, e 10 510, 1, 2, 3 E vou vender em 510 Olha que qualidade Olha que um sadio bem estruturado Por 510 reais Tá longe, gente Tá longe, longe, longe do que vale E 20 520 520, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21 520, 20, 20, 20, 21 522, 523 520, 30, 30, 30, 30 Manda 50, manda 50 530, 530, 6, 7, 7, 7, 7, 7 reais pra lá, gente. Não vão de 10 em 10, não. Pode pôr o lanço. O Bezerra é bom. O Bezerra é de qualidade. Eu tenho 530. 530, 30, 30, 30. Manda logo 50. 530. É 50, obrigado. 550, 50, 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 50. 550. 1, 2, 3 e lá se vai. Em 560 agora. 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60. 560. 1, 2, 3 e vou vender em 560. E tá longe, longe, longe do que vale. O Bezerra é de muito boa qualidade. É Bezerra de 700 reais pra fora por 560 reais até o momento. 560. 1, 2, 3 e vou vender. 570. 570, 70, 70, 70, 70. Manda 600. Manda 600, Lassio. Manda 600. Bezerra é de qualidade, bem estruturado. Bezerra é cumprido. Sadio. Por 570. 570. 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 80. 80, 80, 80, 80, 80. Manda 600. Manda 600. 580 eu tenho. 580. 1, 2, 3 e lá se vai. em 580. Parou? Posso vender? 580. 1, 2, 3 e vou vender em 580. 90. 90, 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 600 agora. 600, 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 600. 600 reais. 1, 600 reais. 2, 600 reais. 3 e lá se vai. Em 600 reais. Vambora? Parou? Posso vender? 600 reais. 1, 2, 3 e vou vender em 600 reais. Não mais. Agardei, consultei e vou vender. Gente, 610, obrigado Zaquilinho O pessoal está tão bobeira aí O bezerro é de muito boa qualidade O bezerro cumprido, bem estruturado, sadio O bezerro bem começado O preço de um bezerro hoje aí, você sabe quanto que está E não está tendo, né? A procura para o bezerro hoje é muito grande E o bezerro desse por 610 reais E ainda está longe, longe, longe da realidade 610, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1 610, 10, 10, 10, 10, 10, 2 610, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 E vou vender aí 610 Não mais Aguardei, consultei e vou vender Posso vender? 610 Uma, duas, três e vendi Aí o Zé Coelhinho de Catasalto da Noruega Mais uma vez fazendo suas compras Comprando e comprando bem Beleza? E mais uma vez nós vamos aí Convidar a todos, ainda que não adquiriram aí Os seus bilhetes Nós estamos aqui rifando ali uma moto A Dirce está aí presente Ela precisa fazer uma cirurgia Para voltar a enxergar Então vamos Comprar os seus bilhetes Vamos ajudar a Dirce Ela precisa de fazer aí essa cirurgia Para que ela possa voltar a enxergar novamente Então vamos ajudar a Dirce Está aí vendendo aí os bilhetes aqui E a moto inclusive está ali Para que todos possam ver a moto, ok? Número 37 é o Adelino Dias Diniz Também de Lafayette Manda para nós esse visílio também de muito boa qualidade 300 reais 300, 300, 300, 300, 300, 300 Oi? 500 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500 e 10 500 e 10 e 10 e 10 e 10 e 20 500 e 20 e 20 e 20 e 20 e 30 550, 550, 550, 550, 550, 50, 50, 50, 50, 500 600, 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 600 600, 600 é do Zé Coelinho 600, 600, 600 e 20 620, 20, 20, 20, 20 620, 50 650, 60 60, manda 700, manda 700 700, obrigado 700, 710, 720 720, 20, 20, 30 730, 30, 30, 50 750, 50, 50, 50 50, 50, 50, 50, 50 800 reais, obrigado Zé Coelhinho 800, 800, 800, 800, 800 800, 800, 800, 800 800, 1, 800, 2, 800, 3 800 reais, e tá longe, longe, longe 820, 820 é seu 820, 20, 20, 20, é seu, Lassil 820, 20, 20, 20, 20, um museu de muito boa qualidade 820, 820, 20, 20, 20, 20, 20 21, 820, 22 830, obrigado 830, 30, 30, 30, 30, manda 40, manda 40 830 eu tenho 830 830, ó Benito, o que foi? Você parou e por quê? 830, 830 30, 30, 30, 30, 30 830, 840 830, 840, fecha pra mim Fecha pra mim, manda 50 840, 840, 840 Coelhinho, 840 Zé Coelhinho 840, 50, obrigado 850, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50 1, 850, 2, 850, 3 E 60 860, 60, 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 70 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 80, 80, 80, 80, 80 870, 870, 1, 2, 3 e Lassil vai Por 870 Lassil, põe a feta pra mim, manda 80, moço Não perde a mercadoria não 870, 870, 880 agora 880, 80, 80, 80, 80, 80 Fecha 900, fecha 900, fecha 900 Você é vizinho pra lá de mil Fecha 900 880 eu tenho 880 1, 2, 3 e Lassil vai em 880 Não mais, aguardei, consultei E vou vender Posso vender? 900 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 1, 2, 3 e Lassil vai em 900 reais 900 reais, não deixa ir embora não 900 reais, olha o vizinho, olha a qualidade, olha a estrutura dele Por 900 reais, tá longe, 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 longe do que vale 900 1, 2, 3 e vou vender por 900 Orlando, 900 reais Fala pra mim Orlando, como é que é o negócio aí 900 reais, 1, 2, 3 E vou vender em 900 reais Parou? Posso vender? 900 reais 1, 2, 3 e vou vender Zé? Posso entregar? 900 reais E 10, obrigado 910, Lassil 910, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 910, 10, 10, 10, 10, 10 910, qual a minha oferta pra mim, me dá 20? Não? 910, 1, 2, 3 e vou vender em 910 Posso vender? 910, 1, 2, 3 e vendi Aí o comprador novamente fazendo suas cumpras O José Coelho da cidade de Catasaltas da Noruega